Com o intuito de apoiar professores no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, a SMED Cachoeira do Sul promoveu na manhã de ontem a live de lançamento do caderno pedagógico Cachoeira do Sul 200 anos de história. O bate-papo ocorreu no canal da Secretaria no YouTube. A diretora pedagógica Carla Zin e a assessora pedagógica Elisabeth Farias da Silva foram as responsáveis por apresentar a temática da obra. O caderno tem 50 páginas e será entregue às escolas municipais, alguns órgãos e instituições. E reconhecer a importância que é para as escolas, onde o referencial curricular do município já vem reforçar isso aí, que é preciso trabalhar. E a nossa história tem, é uma história rica. Nós fizemos 200 anos. Era um ano onde nós queríamos fazer muitas atividades junto às escolas, para reforçar essa importância e referenciar o nosso rico patrimônio histórico. Diversos fatos históricos de Cachoeira do Sul estão relatados na coletânea. A atividade faz parte da programação da 51ª Semana de Cachoeira do Sul. A versão digital vai estar disponível no Observatório da Educação Municipal pelo endereço eletrônico www.obemcs.com.